E aí galera, Madembaço, estou aqui com o Eduardo, a nossa modelo de hoje, em que a gente está mostrando uma montagem inferior E eu queria mostrar para vocês o seguinte, acabamos de montar, morde meu anjo E ficou tocando um tubo do molar inferior, olha só Aí O que eu posso fazer para resolver esse problema Quando fica pegando no tubo e é pouquinho, estão vendo que é pouquinho? É questão de um milímetro O que eu vou fazer? Abre bem a boca, meu amor Aí Primeiro Eu vou secar, bonitinho, olha só O segundo molar superior Vou usar aqui O CEP, que é um adesivo autocondicionante Só nas pontas das cúspides Vestibulares Seca de novo Cuidado, vou estar bem isoladinho Cuidado sem milímetro Aí E aí eu vou usar Um adesivo para a banda da OrtoBundi Que é Hashtag 4 Que ele é um ionômero modificado por resina Ó O que eu vou colocar Não é um Aquele build up do alto ligado não É só Uma Beiradinha É só Abre É só tampar O suco Olha só Tem que ser bem baixinho Mas isso não vai Intruir o segundo molar Vai É bom que eu evito Aquele contato prematuro Que é tão comum No final do trojamento No segundo molar superior Muito bem Vou fazer do outro lado Vou secar O isolo do segundo molar Abre Abre Fé Só nas pontas Da fúrpide Abre E aí É um pouquinho Só o adionômero Abre Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho É só a ponta De tampar o suco De evitar A pancada no tubo É bem baixinho Aí Como eu posso polinizar O meu inômero Ele é mais macio E ela vai morrer Tocando nele E não vai quebrar O suco Vamos ver de cá Beleza Está liberado Vamos ver do lado De lá Vira para cá Um pouquinho Olha lá Não está tocando Mais diretamente No tubo E com isso A gente pode dormir Tranquilo Porque vai conseguir Nivelar Os anteriores Como está bem baixinho Não é um levante Muito exagerado É um milímetro No mês que vem Já está todo mundo Tocando Sem pancada Nos segundos molares E aí A gente pode até tirar Esse levante No mês que vem É isso aí Espero que vocês tenham gostado Da dica Encontro vocês Na próxima dica Tocando Tocando Tocando